Música Amigo do Legale, aqui é o professor Custódio Nogueira, juntos mais um encontro para estudar sabe o que? Contrato de honorários. Como é que é o contrato de honorários com o empregado? É importantíssimo isso daí, por que é muito importante? Porque não passa na sua cabeça quantos desdobramentos decorrem de um contrato mal formulado ou pior ainda, da ausência de um contrato, não é? E aí? Aí você vai comer na mão, por exemplo, do juiz. Já pensou? Tendo que se submeter ao juízo para que o juízo então determine de quanto é os seus honorários. E olha, eu não estou falando de honorário de sucumbência, eu estou falando de honorário contratual. O tema desse nosso encontro é o que? Contrato de honorários. O contrato de honorários que você, advogado, firma com o seu cliente, empregado, não é? Contrato de honorários aí do reclamante. É isso que o colega tem que ter em mente, não é? Como firmar esse contrato de honorários? Já foi o tempo que era possível fazer um contrato de honorários padrão, que servia para todas as reclamações trabalhistas que o colega poderia ter. Hoje não. Hoje mudou muito. A dinâmica da atividade do advogado, do reclamante, não é mais aquela coisa batida, sempre meio que dentro do mesmo rito, com poucas alterações. Hoje não. Hoje é muito significativo as alterações. Você quer ver um exemplo? Simples. Olha só. Eu tenho algumas reclamações que é contra a fazenda pública, não é? E aqui já fica até uma dica. Muitas vezes o advogado, ele não, o trabalhista, ele não quer ação contra a municipalidade, o Estado, a União, as autarquias, correios. O advogado não quer esse tipo de ação. Por quê? Ah, depois não faz acordo, aí demora para receber, aí vai receber no precatório, vai receber lá no ofício requisitório, enfim, vai demorar para receber. Tudo bem. Você sabe quando você vai morrer? Por que você tem pressa para receber? Então, o que que te impede? De ter as causas contra a pessoa jurídica de direito privado, que eventualmente você já vai fazer acordo, já vai receber aqui, tem como executar, para a pessoa jurídica de direito público, que certamente vai te pagar. Pode demorar um pouco, mas você vai receber. E qual o inconveniente de ir fazendo uma poupança? Então, o advogado, ele precisa enxergar o horizonte, não é? Saber que daqui 5, 10, 15, 20 anos você vai ter necessidades, meu amigo, você vai continuar precisando de ter dinheiro, não é? E aí tem um bom valor que amanhã pode estar sendo levantado, porque a pessoa jurídica de direito público vai pagar. Não tem problema que demore. O juros está correndo também, não é? Então, olha que bacana. Para que essa pressa? E aí eu tenho uns casos interessantes que eu postulo apenas e tão somente o pedido da inicial é o quê? A condenação em periculosidade, outros em insalubridade. E aí? Aí eu não quero... não é uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho para rescindir o contrato de trabalho. Não, não quero rescindir o contrato de trabalho. Pelo contrário, eu quero que o empregado continue trabalhando. O que eu quero é ver implantado na folha, no lerite, na folha de pagamento desse trabalhador, o quê? Uma linhazinha lá. Qual? Insalubridade, periculosidade... o que a gente entender que ele tem de direito e vamos postular isso aí. O empregado não vai ser mandado embora e o processo vai continuar e o contrato não vai ser encerrado. E aí? Aí vai verificar se tem o direito, vamos supor que teve o direito, aí a empresa recorre, pública, né? Recorre e tal, não sei o quê, uma hora transito e julgado. O que a pessoa jurídica, a fazenda pública lá vai ter que fazer? Vai ter que incluir o benefício na folha de pagamento. Pronto. E o empregado já começa a receber. E o... desde quando entrou com a ação, que é o período imprescrito, né? Vai somar aquele período todo e ver quanto que ele faz jus do adicional lá que ganhou. Insalubridade, 10, 20, 40% sobre o salário mínimo ou periculosidade, 30% sobre o salário base. E aí nós vamos ter, então, se você está me acompanhando, dois valores a receber, o passado e aquele valor que está sendo implantado na folha. Aí eu pergunto para o colega, nós advogados temos direito de receber, então, os nossos honorários contratuais, que não se confunde com os honorários de sucumbência. A propósito, aqui no Legale também eu tenho um curso só de honorários de sucumbência. Da perícia, sucumbência do advogado da parte contrária, com as teses bacanas para que a gente consiga fazer o pedido por reclamante, para conseguir justiça gratuita, que também já tem um curso só de justiça gratuita. E ainda, como conseguir, uma vez beneficiário da justiça gratuita, não ter que pagar a sucumbência para o advogado da reclamada. Tudo isso no nosso curso de honorários de sucumbência. Nós temos aqui vários cursos, são vários remédios. De repente você quer um, beleza, já tem aí. Igual este contrato, isso aqui é para pegar na tua mão, precisa fazer um contrato de honorários. Mas e aí? Aí você tem aquele passado, desde o período imprescrito, para implantar os 30% no salário contratual, lá atrás, fazer uma conta para ver quanto vai dar aquilo lá. E você também, advogado, você não tem direito de receber honorários por ter conseguido implantar na folha esse benefício para o trabalhador? A insalubridade, a periculada, seja lá o que for. Então, seus honorários estão prevendo isso? A regra geral dos contratos, batidão, o que é? 30% do que der é contrato de êxito. É 30% do que der. Então, 30% do que der, nesse caso, é só do passado. Que passado? Ué, desde quando você entrou com a ação, retroagiu cinco anos e agora até aqui na execução. Mas e o que está implantando na folha? Você vai receber quanto? Seu contrato de honorários tem que prever isso. Se não, o seu cliente vai receber o benefício, vai implantar na folha dele e você não vai ter honorários, você não colocou no seu contrato. O seu contrato é só do passado. Você vê como tem desdobramento fazer um contrato de honorários? A gente tem que estar atento para fazer um contrato de honorários, senão não dá pé. Senão acaba pisando na bola, né, doutor, doutora. Depois você quer ligar para o reclamante e falar Ah, o senhor está recebendo já, né, na sua folha aí? A fazenda pública já está te pagando? Tá, doutora, está pagando. E meus honorários aqui de advogado, que graças ao meu trabalho foi que eu consegui incluir na sua folha, né? Aí você pega alguém mais orientado lá e fala Ah, doutora, mas o nosso contrato não fala nada, né? Nosso contrato fala 30% do que der a ação. E aí é só do proveito econômico que der os 30%. E você perde de conseguir ganhar seus honorários, inclusive nas parcelas que, graças ao seu, a sua atividade, o seu desenvolvimento técnico do processo, gerou mais esse direito para o trabalhador. E você não tem pactuado. Aí você vai ter que tentar acertar com o seu cliente. Ou se ele não quiser, já pensou você tendo que fazer um pedido na justiça lá para o juízo? Para que o juízo arbitre um honorarinho para você? Pô, advogado, você estava com tudo, garfo e a faca na mão quando você fez o contrato de honorários do seu cliente e não sabe fazer contrato de honorários. Então, isso é muito comum. Então, essa já é uma dica. Agora, você quer ver um negócio que é exponencial de diferença? Quer ver uma coisa? Você entra com, por exemplo, você entra lá com uma ação por conta de um acidente de trabalho. Do empregado que sofreu um acidente de trabalho significativo. E aí? Aí já tem uma indenização lá, né? O ZOI lá. Aí já tem uma indenização gorda, porque acidente de trabalho o valor é alto. Se o trabalhador é jovem, quanto mais jovem e mais alto o salário, maior o período de indenização e maior vai ser a base de cálculo da indenização, que é o salário. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Aí você vai lá e faz um pedido de pensionamento. Beleza. E aí é lauda, é tudo uma ação complexa, viu? Aí vai, o pau canta lá e vem a sentença. Pá, condena. Pensionamento. Manda implantar, manda o empregador implantar na folha de pagamentos da empresa, ou reativar o empregado lá, o reclamante. E agora o reclamante vai receber o percentual do pensionamento dele na folha, mês a mês, até que ele morra. Porque o pensionamento é vitalício. Muitos advogados fazem o pedido de pensionamento com base na tabela do IBGE. O próprio advogado, na petição inicial, limitando a pretensão dele. Isso é um pecado. Você tem que pedir, meu amigo. O pensionamento é vitalício. Até o empregado morrer. Não a tabela do IBGE. Mas, enfim, isso é um outro curso de acidente de trabalho que eu também tenho aqui na faculdade legada. Aí, olha só. Tem lá, então, o pensionamento, né? E mandou implantar na folha. Beleza. O pensionamento pode dar um milhão. Milhão e meio. Valor alto. Como é que você vai receber seus honorários? Porque você colocou o contrato padrão. O contrato padrão do advogado reclamante é 30% do que der. Só que, nesse caso, a indenização foi mês a mês. A indenização não foi aquela indenização que todo mundo adoraria receber, paga de uma vez no parágrafo único do 950 do Código Civil. Não, não foi para pagar de uma vez. Porque, se fosse pago de uma vez, você descontava seus 30%, passava a parte do reclamante e ficava com seus honorários. Só que aqui não tem, meu amigo, pagamento montante para você descontar 30%. A condenação foi inserida na folha de pagamento. E agora? Agora o empregado recebe o salarinho dele lá, o valor da indenização, que corresponde à redução da capacidade desse trabalhador. É isso que ele vai... Esse que o trabalhador vai receber. E aí eu pergunto, como é que você vai descontar seus honorários? De cada parcela deles, você vai descontar um pedacinho? Está assim no seu contrato de honorários? Como é que está no seu contrato de honorários? Então, aí você pega um cliente já mais clica, aí vai falar, não, doutor, nós vamos ter que pensar aqui. Agora nós vamos ter que pensar, porque agora já ganhou a causa, tudo. E aí, já pensou você comendo na mão do seu cliente e ouvindo o seu cliente? Ah, doutor, agora nós vamos pensar, né? Como é que nós vamos acertar os seus honorários? Olha isso, onde o advogado chegou, do cliente, está negociando o seu honorário. Ô, meu amigo, acabou o mundo, então, né? O advogado tem que saber fazer um contrato de honorários, né? Fala sério. E tem muito mais coisa dentro disso tudo. Então, o que que eu planejei para esse nosso encontro? Eu peguei o contrato de honorários que eu costumo usar e venho trabalhando ele passo a passo. A gente passa cláusula, cláusula, estudando o contrato de honorários, para que o colega tenha, então, um norte, um rumo e consiga entender. Além da significativa importância em se criar um contrato de honorários específico para cada caso, estar atento aos desdobramentos do que pode dar o processo. Daí, a eterna e ímpar importância da entrevista. Aqui no Legale, nós temos um curso de entrevista do reclamante. Está disponível aí para você também. Aí, lá na entrevista, dou todas as dicas da entrevista. Pô, você está fazendo entrevista com o reclamante. Você está vendo que, de repente, vai ter um pensionamento, que envolve lá um acidente de trabalho, típico, atípico, as doenças ocupacionais, do trabalho profissional, com causas, as hipóteses de acidente de trabalho por equiparação, que estão lá no artigo 21 da Lei nº 8.213, de 91, uma série de coisas aí. Ou, então, é um empregado que não quer sair do trabalho dele, ele só quer ver implantado um benefício. E aí, você, então, tem condição de fazer um contrato de honorários para se adequar àquela necessidade. Para que você nunca, colega, escuta o que eu estou te falando, para que você nunca tenha que pagar o sapo de ter que acertar os seus honorários contratuais, não estou falando de sucumbência, que o juiz arbitra, é você que faz seu contrato de honorários com a parte, para você nunca ter que engolir esse sapo de depois ter que negociar com o seu cliente os seus honorários. E, ou pior, ter que esperar comer na mão lá do juízo para que o juízo venha estabelecer por preço no seu trabalho. E aí, o juízo é que vai arbitrar os seus honorários contratuais. Ô, pera lá, o que é isso, né? Você tem que fazer seu contrato de honorários e muito bem feito, amarradinho ali, protegendo o seu interesse. Quem é que está trabalhando nesse processo? Quem é que está carregando esse piano? Como é que você não vai fazer um contrato de honorários? Tem muito advogado que nem faz contrato de honorários. Combina lá um percentual e vai, ok, isso, já foi esse tempo aí. Hoje tem que ser tudo para lá de muito bem combinado, porque combinando já dá pau. E a outra dica, a hora de colher a assinatura do cliente no contrato é na entrevista. Por isso também que a entrevista é importante. Aí o cliente assina a entrevista, a declaração de pobreza, o contrato de honorários e a procuração. Para cada tema desse aqui, eu tenho um encontro aqui no Legal e gravado desse jeito, passo a passo explicando. Como é que faz a entrevista do empregado? Como é que monta uma procuração? Como é que faz um contrato de honorários, que estamos vendo hoje? E como é que faz a declaração de pobreza? A declaração de pobreza é uma aula show de bola, com muita dica. E a de procuração, então? Às vezes você está usando essas procurações velhas de guerra, aí de quando você começou a advogar, e lá eventualmente tem poderes, dentro dos poderes específicos, que era melhor não ter. Está vendo? Então, fique atento. Vamos começar então a dissecar esse contrato de honorários aqui, passo a passo, para que você entenda o que é, o grau de importância, por que eu tenho que fazer o meu contrato de honorários específicos para cada caso que eu venha a ter. Ok? Então vamos lá. Sempre começando aí pelos nossos contatos, não é? Sempre comento aqui desse grupo de WhatsApp, fica aí à vontade para acompanhar a gente nesse grupo de WhatsApp, eu sempre trago as novidades aí, quando que eu vou ter algum curso, algo nesse sentido, para a gente poder não perder o contato, porque muitas vezes, o colega acaba falando, poxa vida, mas teve o curso lá, eu não fiquei sabendo, então a gente acaba divulgando nossa agenda aí, nesse grupo de WhatsApp. E tem outros contatos aqui também, para o colega ficar bem à vontade, chamar a gente aí. Muito bem. Então olha só, contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios. Aqui começa a identificação das partes, os contratados, contratado é sempre você, né? Ou seu escritório. Contratante, contratante é sempre o cliente. Muito bem. E o objeto, para que serve esse contrato aqui? Não é? Que é o seguinte, os contratados, que são os advogados, obrigam-se a prestar serviços para representá-lo na defesa dos direitos do contratante, que é o cliente. Mas para que fim? Para propor reclamação trabalhista, em face de, e aqui você põe os dados da reclamada. A reclamada, então, é quem? É o réu, não é? A reclamada pode ser um grupo de empresas, pode envolver terceirização, pode envolver um empregador equiparado, que é a figura lá dos profissionais liberais, das associações sem fins lucrativos, lá do terceiro setor, pode ser um empregador doméstico, enfim, os dados aí do réu, não necessariamente empregador. Por quê? Olha que interessante, a Justiça do Trabalho, lá no artigo 114 da CF, traz o quê? A competência da Justiça do Trabalho em razão da matéria. E aí nós vamos observar, lá no inciso 1 do 114 da CF, que o juízo do trabalho é competente para processar e julgar relação de trabalho. Relação de trabalho é um gênero que comporta espécies. Dentro dessas espécies, nós temos, por exemplo, a relação de emprego. Dá só uma olhadinha aqui, nesse quadrinho. Então, olha só que bacana isso aqui. Eu tenho um todo. Esse todo aqui compõe o quê? As relações. Então, aqui eu tenho relações. Relação de trabalho. Então, vamos imaginar que tudo isso daqui é relação de trabalho. Está falhando um pouquinho aqui. Tudo isso aqui é relação de trabalho, esse círculo todo. Dentro dessa relação de trabalho, eu vou ter uma parte, que no Brasil hoje é um pouco menos de 30%, entendido como emprego formalizado. Aquele anotado na carteira de trabalho e previdência social. Esse aqui, em verde, é o quê? É relação de emprego. Aqui, então, em verdinho, eu tenho a relação de emprego, que é aí uns 30% do trabalho formalizado. O resto todo não é mais trabalho formalizado. O resto todo aí envolve uma relação de trabalho. E aí, querido doutor, doutora, dentro aqui dessa relação de trabalho, nós vamos ter o autônomo, o eventual, o avulso, o... aquele que envolve lá o trabalho, por exemplo, do estagiário. O estagiário, ele também está numa relação de trabalho e não necessariamente numa relação de emprego. Está ok? E a justiça do trabalho tem competência para julgar tanto a relação de emprego quanto a relação de trabalho. Está ok? Então, isso daí é bem interessante. Então, portanto, aqui eu posso estar ajuizando uma ação em face não do empregador, mas sim daquele que o meu cliente prestou serviço. E eu estou cobrando por alguns serviços que não... que foram prestados, mas não foram pagos. Está ok? Então, é isso aí. Muito bem. E continua aqui, ó. Os serviços contratados não envolvem apenas a propositura da demanda, como também todos os atos necessários na fase do conhecimento. E aí eu cito alguns atos que praticamos na fase do conhecimento e outros na fase de execução. Então, esse contrato é para advogar pelo empregado e acompanhar o processo até o final, tanto na fase do conhecimento quanto na fase de execução. Aí aqui uma pergunta que às vezes no curso presencial me é colocado. Por exemplo, ué, mas pelo empregado eu vou fazer um contrato até o final, mas eu poderia fazer até determinada parte? Pode, mas é meio frágil isso, né? Porque você advogando pelo empregado, em regra, você não está recebendo nenhum valor antecipado. Empregado não paga, a menos que seja um empregado diferenciado, mas é fora da curva, é exceção da exceção. Então não tem nenhum valor. O advogado do empregado só vai ver alguma coisa quando? Lá na execução. Então como é que você vai fazer um contrato de honorário só até determinada parte do processo, até o término do conhecimento e depois? Que é a hora que você tem para receber, né? Lá para baixo no final desse contrato eu ponho uma porcentagem de multa caso esse cliente venha me destituir no curso do processo no sentido de que ele vai ser devido tantos porcentos de honorários até tal altura do processo. Mas logo de cara fazer uma contratação para acompanhar só a fase do conhecimento para o advogado reclamante eu não vejo isso como interessante não. Por outro lado se fosse um encontro para falar de contrato de honorários do empregador e aí é sempre bom dar dica, né? para o empregador aí para o empregador o advogado do empregador aí pode ser até interessante não é? Vender seu trabalho de advocacia para o empregador empresa patrão só até por exemplo trânsito e julgado e aí depois aquele empregador lá te contrata e você continua advogando porque às vezes trabalhar pela empresa fazer um contrato fechado daquela reclamação trabalhista até que ela acabe na fase de execução geralmente o valor acaba sendo baixo e você fica com o processo até acabar aquilo lá é um perrengue aquilo lá muita responsabilidade não é? Agora pelo reclamante que é o foco do nosso encontro então eu não vejo motivo para fazer uma venda do seu trabalho advocatício só até o fim da fase do conhecimento e aí ter que te recontratar para a fase de execução então eu não vejo isso como algo interessante e já contrata logo até a execução porque é lá que você vai conseguir receber algum dinheiro então aqui está bem explicadinho passo a passo tanto na fase do conhecimento quanto na fase da execução se você quiser tirar esse aqui exemplos de atos que podem ser praticados no conhecimento é só deletar aí fica aí todos os atos necessários na fase do conhecimento e na fase da execução e tira também os exemplos aqui da execução se for o caso se você entender desnecessário o meu objetivo é trazer uma forma de você pensar de você estar atuando aí com segurança meu objetivo maior é esse ou então você volta como estava originalmente não é dando alguns exemplos na fase do conhecimento e outros exemplos aí na fase da execução tá ok? muito bem aí fica a seu critério continua lá olha só o contratante não é é que é o cliente se obriga a fornecer todos os elementos informações esclarecimentos indicar testemunhas documentos certidões e demais provas para o bom andamento da ação objeto desse instrumento e que se fizerem necessários isso é muito importante para o que? olha só qual que é o grande objetivo desse encontro de contrato de honorários não é só te passar ó isso aqui é um contrato de honorários não é você é o meu esforço aqui é tentar demonstrar para você a nossa responsabilidade e o que pode decorrer se você não tiver um contrato de honorários mas também não adianta ter qualquer contrato de honorários você tem que ter um que proteja a sua responsabilidade então num num raciocínio mais objetivo o que nós vamos verificar? que o contrato de honorários que nós advogados fazemos com o nosso cliente serve para quê? para nos preservar para preservar a nossa responsabilidade por quê? porque senão amanhã chega lá no processo e a gente não sabe cliente é cliente meu amigo de repente a pessoa é meio maldosa aí você orienta você é advogado você fala olha você tem que levar testemunha tal 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 beleza beleza explica que tem que ser uma testemunha que trabalhou junto com ele faz todo o seu trabalho direitinho mas em nenhum lugar está escrito que você orientou ele desse jeito beleza aí chega no dia da audiência ele não leva testemunha nenhuma por quê? porque ele esqueceu porque a testemunha não foi não levou testemunha e aí perde a ação aí ele vai e reclama de você lá na OAB por exemplo vai lá falar de você escuta meu advogado não falou que eu tinha que levar testemunha eu tinha 20 testemunhas lá meu advogado não falou eu fui para a audiência e perdi o processo bem se você tem um contrato que nem esse aqui simplesinho olha lá o contratante o contratante se obriga a fornecer todos os elementos informações esclarecimentos indicar testemunhas aqui ó aí você já escapa dessa pancada que você poderia levar lá na OAB você fala não olha aqui ó olha o meu contrato aqui ó lá na OAB olha o meu contrato aqui ó o amigo aí o colega lá na OAB olha aqui o meu contrato ele assinou o contrato eu orientei ele ele tá aqui ó ele tinha que indicar as testemunhas dele eu falei pra ele que ele tinha que indicar ele não falou nada chegou lá na audiência sem testemunha que é o que? e se você não tem o contrato? é a sua responsabilidade civil que tá em jogo e você viu que não é só indicar testemunha não ele tem que fazer o que? trazer por exemplo documentos que documentos? o laudo caso ele tenha um laudo de afastamento médico o histórico o histórico de afastamento caso tenha alguma doença ou se sofreu algum acidente de trabalho ou se ele tem os olerites deles então os documentos ele tem que trazer informações esclarecimentos tá aqui ó obrigação dele dele cliente dar não é? e tem que pegar assinatura agora viu? na entrevista não deixa pra depois não porque depois já era tem que ser no dia da entrevista é igualzinho como se esse empregado esse seu cliente tivesse sendo contratado por uma empresa no ato da contratação o empregado assina tudo assina tudo se bobear até o pedido de demissão dele já deixa assinado lá sem data por quê? porque tá desesperado tá sem emprego e aí assina tudo na hora que você tá fazendo um contrato de honorários com o seu cliente que você tá fazendo a entrevista agora o seu cliente assina tudo também se você deixar pra depois meu amigo já ah doutor mas isso aqui hein quantas vezes a hora que sai o proveito econômico ou sai o dinheiro aí eu passo o ligo lá pro cliente né fala ó seus dados bancários são esses saiu o valor tal não sei o que tô depositando ah doutor ah begado tal não sei o que mas doutor quanto deu mesmo? ah deu tanto tal nossa doutor e de honorários ué você não assinou o contrato lá meu amigo você não sabe que é 30% aí faça a continha então de honorários tá dando tanto nossa doutor mas o doutor não acha que é muito vai tá vendo cara acha que tá pagando muito de honorários por quê? porque agora é que vai pôr a mão no bolso quando você tá sendo contratado que tá conversando com o empregado ali na entrevista ou ex-empregado que seja que você tá fazendo a entrevista ah meu amigo ou o cliente vê em você a figura ou advogado esse cara vai me proteger vai buscar os direitos pra mim esse cara conhece fez o curso lá no legale né esse advogado aqui é bom opa doutor tamo junto não é isso? é isso que eles falam não tudo bem e aí aí 5 6 7 8 10 12 15 anos depois que você camelou com esse processo nas costas né toda a responsabilidade sua pela prática de todos os atos sai o dinheiro você advogado desconta os seus honorários e passa a parte dele e ele vai falar o que pra você? ô doutor obrigado hein pelo processo obrigado pelo trabalho do doutor eu tô recebendo meus valores aqui estou muito satisfeito não fala isso nunca o que que ele vai falar? nossa doutor mas é bom hein os seus honorários eu fiquei só com esse pedacinho? é ficou porque tá no no contrato aqui aí se você não tem um contrato ele pode até questionar isso aí hein muito cuidado vamos continuar lá outro item local da prestação de serviço ó os serviços objetos do objeto do presente contrato serão prestados nos locais em condições que melhor atender as necessidades e conveniência das partes estabelecido como sendo escritório dos contratados ressaltando que a prestação de serviço não garante resultado mas sim os meios para que o contratante tenha melhor defesa frente ao processo supramencionado né a defesa dos interesses mais adequada isso é importantíssimo constar no seu contrato e a questão do local na prestação de serviço também para deixar evidenciado onde se prestará o serviço que é no escritório naturalmente mas tem que estar no contrato e essa parte aqui ó de que está ressaltando que a prestação de serviço então agora contratada ela não garante resultado nenhum ela é um meio uma forma de melhor defender os interesses do cliente mas que nós não garantimos resultado nenhum com isso hein e aqui eu tenho um caso para te citar imagina você um colega aí colega aí do escritório razoável viu escritório aí de médio para grande os contratos de honorário dele de um determinada prestação de serviço lá específica de advocacia era que ele garantia e ele garantia mesmo por quê porque ele já tinha uma expertise e o as decisões até o segundo grau era uniforme então ele fazia uma propaganda não pode né mas ele fazia uma propaganda firme no sentido de que ele garantia e que ele colocava isso no contrato muito bem a colega fez isso aí e o pau cantou beleza foi ganhando os clientes aumentou cliente procurava ele muito por causa disso porque isso está garantido né doutor beleza está garantido está no contrato está no contrato beleza e aí aí essa discussão do processo em si o mérito que fazia com que esse cliente viesse procurá-lo chegou num tal de STF e o STF afastou o posicionamento que as instâncias a COA vinham é é mantendo e aí é o contrato está dizendo que garante o direito para o trabalhador por quê porque até então dá para garantir né é loucura é loucura jamais era para estar no contrato de honorários no exercício da loucura ao cubo poderia até falar na reunião mas nunca pôr no contrato o que o colega fez pôs no contrato e mais de mil o processo aí o STF deu uma pancada lá dizendo que a banda não ia tocar mais como tocou na vara e no segundo grau e aí aí a casa caiu meu amigo porque tem um contrato dizendo que o advogado garante então doutor o senhor garante pouco que importa a justiça que importa que o senhor garante é uma verdadeira confissão de dívida por isso que chama atenção toma cuidado cada linha do seu do seu contrato de honorários é importante quer ver uma coisa abre o seu contrato de honorários você tá aí na internet tranquilo em casa comendo bolacha tô vendo aqui tomando suquinho sossegado né só de sem interno sem nada bem à vontade aí né então abre uma aba aí do lado e bote o seu contrato de honorários abre aí o seu contrato de honorários o seu bota ele aí e vem acompanhando com esse meu aqui ó vê se você dá pra aproveitar pra mudar alguma coisa vê se eu vou conseguir e aqui eu tô com muita humildade vê se eu vou conseguir te entregar um valor pra que você melhore o seu contrato de honorários né então esse aí ó é a dica hein nunca assuma responsabilidade nenhuma sobretudo no papel dentro de um contrato de honorários nem mesmo numa reunião viu por mais que você esteja aí meio seguro porque segurança no direito não existe mas por mais que você esteja meio seguro porque os juízes de primeiro grau tão entendendo dessa forma e o tribunal segundo grau tá entendendo dessa forma e tá pacificando e tá pacificando calma explica isso pro seu cliente até pra você tirar a responsabilidade das suas costas e falar olha isso aqui que nós vamos discutir meu querido cliente o primeiro grau de jurisdição vem entendendo que a gente tem razão que o senhor tem razão então nós vamos seguir esse caminho aqui o tribunal também tá entendendo assim mas a gente tem um negócio em Brasília Brasília tem bastante coisa né a gente tem um negócio em Brasília lá que chama STF lá vai ser julgado lá o negócio lá e aí a gente não sabe o que vai dar então a gente tem que esperar né e nesse meio nesse meio você pode perder tá bom a chance é pequena é mas pode pode eu não garanto nada muito bem ou melhor eu garanto sim garanto muito pra você falar pro seu cliente é doutor o que o senhor garante eu garanto que você vai ter um advogado que vai fazer de tudo pra buscar o seu direito mas eu advogado não posso te garantir nada por quê porque não tá na minha mão tá na mão do juiz mas o que tiver embaixo da minha mão aí você pode ter certeza que não vai faltar nada pronto acabou meu amigo se você for assim com o seu cliente ele vai pôr fé em você tem a certeza disso vamos ver mais esse ponto e a gente vai dar o nosso intervalinho olha eu faço inserir os termos da procuração dentro do contrato de honorários pra que você tenha ideia da importância da procuração que muitos advogados aí não sabem direito os poderes da procuração por isso que eu faço até um convite pra você assistir o nosso curso aqui no legale só de procuração que aí você vai aprender a montar uma procuração de verdade olha só o contratante que é o cliente concede anuência a todas as tratativas deste contrato aqui de honorários por meio do que da assinatura da procuração que faz parte integrante deste instrumento então ó lá na procuração a gente pode limitar um pouco os poderes para nós advogados estarmos então atuando no interesse do empregado porque tem poderes que é melhor não ter isso fica bem claro no curso de procuração aqui também online desse jeitinho aqui ó passo a passo né e aí então tudo que você recebeu de poderes do seu cliente porque o seu cliente assinou a procuração e portanto ele te outorgou poderes todos os poderes da procuração estão inclusos aqui nesse contrato de honorários a procuração é um contrato né é é é não é um contrato como outro qualquer como esse por exemplo aqui né então nós temos que estar bem atento às responsabilidades que assumimos daí porque a importância de entender bem o que é um contrato de honorários advocatícios e o que é o contrato da procuração tá ok sendo que é possível trazer a procuração pra dentro do contrato aqui que eu acabei de mostrar pra vocês nesta cláusula 4.1 nós vamos dar uma paradinha agora e já voltamos pra continuar e aí vai dar 4.2 pra frente que tem muita coisa interessantíssima porque aí nós vamos tratar sabe do que dos honorários já voltamos e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto